Eu não entendi nada do que você falou, repete o que você falou. Eu não entendi nada do que você falou. Foi aonde? No parque. No parque? Onde que foi? No correio. No correio? Doelho. Doelho? Ah, o coelho! Ah, o coelho! O que que tem o coelho? Morde. Morde? Morde. O coelho morde aonde? Mas ele morde. Mas ele mordeu você. Ah, o coelho te mordeu? Morde. Não? Não. Ah, o que aconteceu então? Seu papai. O pai do coelho? Ela é só o papai. Ah, você é o papai do coelho? Não, ela é o rango do coelho. Ah, você é o papai do coelho? É Xandão! Ah! Como é que é o nome? Você é o papai do coelho? Não, não. Não, então o que? Vai no chão. Vai no chão? Ah! Nenê! 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 Não, Nenê, não! Não. Não, ok. Abraço! Ele chora! ele chora? Ele chora? Ele chora! Porque ele chora. Mas por que ele chora? Porque ele vai dormir. Ele vai dormir? Ele vai dormir. Quem é que faz ele dormir? Você que faz ele dormir? O nenê. Não, o nenê. Não? Não é o nenê? Mas é você que faz ele dormir? Não. Quem é que faz ele dormir? O papai do... Não! Não, também não? Quem é que faz ele dormir? O papai do coelho faz ele dormir? O nenê. O nenê. O nenê. O nenê. O nenê. Ele ronca? Hã? Ele ronca? Hã? Você ronca, sabia? Hã? Você ronca? Você não. Você ronca sim quando você... Não! Você ronca sim. Não! Ronca. Não. Ronca não. Não? Não. É. Eu doei. Eu doei. Eu doei. É. Já dormiu. Já dormiu? Já dormiu. E cadê o coelho? Doe? É. Meu papai disse não. Ele falou não? Não. Hã? Por quê? Foi... 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 Não pode não. Não pode, ele falou? Não. E por que que não pode? O vovô... O vovô... O vovô... Não pode. Ah, o vovô falou que não pode? Mas por que que não pode? Não pode não. Ah, é? Que coisa, hein? Hã? Que coisa, hein? Hã? Que coisa? Né? E o bebê? Cadê o bebê? Não sabe onde tá? Aqui Não, aqui é só o carrinho Cadê aquele seu bebê lá? Cadê? Mostra aqui Deixa eu ver É o beijo? Você dá um beijo no nenê? Cadê? Ah, eu vi É o beijo Beijo? É o beijo É o beijo É perto? É perto Aham, é perto É muito pequeno Aham Você tem bastante não Você tem bastante dente não Dente? Ah Você tem bastante dente já Deixa eu cair o bebê Pronto, coloca ele na cadeirinha ali Essa? Não, nessa daqui ó Nessa aqui ó Não Aí, que é o lugar do bebê? Fato Que fato dele? Ó o bebê Pronto Deixa eu ver Não